Existe coisa mais desagradável do que você tá com aquele sofá que você fica colocando um paninho assim, puxando porque tá rasgado, chegou alguém em casa, deixa eu tampar aqui, que não tá legal. Jogulei sol! Ô, senta! O almofado fica sentado e não levanta nunca! Pelo amor de Deus, que que é isso? Nem precisa esperar. Se você ganhar a Prédito, você vai receber várias mercadorias nossas em 48 horas. Muitas opções. São mais de 20 opções de camurça. Vamos dar ideia de preço? Vamos ali, olha. Nesse conjunto estofado. Três e dois lugares, com mais de 20 opções de camurça, várias cores pra entrega imediata em 48 horas. Olha só, o conjunto, R$ 990,00 em três pagamentos, cheque ou cartão e essa semana já ganha o puff de presente, hein? Tá ali, ó, o puff. Com o próprio sofá de R$ 990,00, já vai levar o puff. É acima de R$ 1.000,00, mas o sofá de R$ 990,00 já vai levar o puff de presente. Já vai levar. E acima de R$ 2.000,00, vai levar a poltrona de presente. A poltroninha. E os reclináveis, vamos, gente. Olha que coisa linda. São campeões de vendas aqui. Eu vou reclinar agora. Peraí, 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 peraí. Eu que vou reclinar agora. Olha que sofá bem. Gente, ó, ó, que facílimo. Olha aqui, ó, 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 que beleza. Um chocatilho, ó. Olha aqui atrás. Olha que moleza. Por apenas R$ 890,00. Esse de dois. Um de dois lugares. Mas tem de três também. Reclina os três lugares, tá? Os dois dos laterais e o do meio também reclina, tá? Tá aí, ó, pra você conferir. Agora, presta atenção. Você tá querendo um conjunto estofado de couro. É o teu sonho ter um conjunto estofado de couro. O que você vai fazer, Marquinhos? Maravilhoso. Esse que tá tendo no seu vídeo aí agora, olha, a partir de R$ 1.580,00, em três pagamentos, várias cores de couro, pra você pôr na sua casa um sofá maravilhoso. E vários que entregam. Vamos andando aqui, olha. As poltronas reclináveis também você encontra, outros modelos de conjuntos estofados, outros móveis também, enquanto a gente encerra. Sofá, cama, tem o que você quiser. São vários endereços. A gente tem seis lojas. Brevemente teremos mais uma, mais uma oportunidade pra você poder vir comprar com a gente. A gente tem aqui, essa que a gente tá gravando aí em Pinheiros, é na Teodoro Sampai, 1877, e tem estacionamento na Fadi e Coutinho, 477. Tem também no Interlar Interlagos, a loja nova. Tem também lá em Moema, no Shopping Imóveis Moema. Tem no Lar Center, no terceiro piso. Tem também na Água Branca, na Matarazzo, e na Radial Leste, na Alcântara Machado. Gente, é na Moca, tem muita loja pra você. Telefone, 3064-0200. Plenitude pra você, entregue em 48 horas, vem pra cá.